Divina Delícia, sua casa fora de casa. São mais de 100 opções todos os dias. Cortes especiais na grelha, delicioso sushi, na pista de frios, legumes e verduras, vinhos nacionais e importados, suco natural de uva e outras delícias. Aos sábados, a tradicional feijoada gourmet, fervida em panela de ferro. Venha degustar o caldinho de feijão. Ambiente agradável e familiar, rua Euclides Onofre de Souza, próximo ao Via Sul, número 45, fone 98791-3993. Divina Delícia, sua casa fora de casa.